salve salve rapaziada quem fala com vocês é o wolfs e hoje a gente tá aqui agora para reagir aqui como vocês puderam ver no título tanto do meu vídeo quanto do vídeo que vocês já estão aqui prontos para ver comigo é o primeiro react que eu tô fazendo então provavelmente eu não vou saber muito bem como me expressar ou do jeito que deve fazer certo mas eu espero que vocês curtam no dia de hoje a gente vai reagir ao recorde mundial de warzone como vocês puderam ver aí foram 141 eliminações para quem não tá ligado você nasce com como foi feito em squad então teria eles na sala e mais 146 players ou seja tudo basicamente eles podiam pegar de que eles pegaram então já vamos dar play aqui vamos ver como é que como é que vai surgir aqui rapidamente eu vou provavelmente tirar basicamente o vídeo inteiro o áudio inteiro vocês podem puderam ver ali tem a logo já do cara vou deixar também no na descrição o vídeo original caso vocês queiram conferir na íntegra eu acho que aqui já é uma uma algo que muda muito o que vai ser né como vocês puderam ver aí ele já escolhem um lugar com os com os contratos para caírem beleza e como vocês podem ver são pessoas vindo do apex então ele já tem uma certa experiência em em battle royale no na parte de cima do vídeo aqui ó como vocês podem ver aqui em cima no caso tem o número de vitórias mas não é o meu número de vitórias pelo amor de deus o número de vitórias do cara que está gravando o vídeo e já começa sendo muito diferente com os quatro jogadores caindo muito diferentes ou seja eles não utilizam obviamente como vocês sabem a estratégia aqui é é você pegar o máximo de eliminações para bater o recorde mundial né que eles se proporam a fazer e uma das estratégias que é muito boa justamente isso ele já vai pegar ali uma eliminação acredito eu é a primeira vez que eu tô assistindo isso para ser real né com vocês mas ele já vem ali agora para cima e utiliza uma das mecânicas características desse jogo que é muito forte que no caso seria o soco principalmente com a pistola é como se trata de como se trata na realidade de pessoas que já tem uma certa experiência em battle royale dominam a mecânica né do jogo e obviamente vocês puderam ver que isso não é brasileiro se não me engano o recorde brasileiro hoje de 97 que os é algo do gênero mas uma das estratégias que eles a que ele acabou usando também foi marcar o jogador na queda para saber qual seria o posicionamento do jogador no segundo seguinte então foi algo que acabou ajudando bastante nesse sentido e como vocês puderam ver ali o merlox né no caso ele caiu cara ele caiu no sentido de ele morreu e ele vai para o gulag o gulag é uma é algo que conta também é uma é algo que conta naquilo do squad mas vocês podem ver também eu já na rei warzone não sei se vocês chegaram acompanhar mas nos campeonatos de warzone os times eles utilizam muita estratégia de fazer contratos a todo custo como não tem como você habilitar vários contratos ao mesmo tempo é no caso do campeonato eles jogam mais juntos mas aqui nos recorde nos recordes mundiais mas acredito que eles vão jogar um pouco mais separados mas eles também já demonstram conhecer bastante a a área né por ali obviamente eu não vou assistir o vídeo inteiro se vocês quiserem assistir é é só é só na verdade acessar o link aqui na descrição mas como vocês podem ver também ele utiliza uma técnica bem é normal dos times de competitivo como um todo deixa eu voltar aqui agora que é juntar dinheiro suficiente para comprar vante soltar o vante no exato momento e ir atrás das kills como nessa parte do jogo pouquíssimas pessoas ou para não não ser é 100% acerto né no caso ninguém vai estar de ghost basicamente então vai tratar do mundo todo mundo aparecendo mini mapa então você pode utilizar dessa estratégia para justamente saber o posicionamento dos inimigos e fazer esse tipo de de jogada aí obviamente é no caso desse francês em específico eram contas novas ou seja o nível de pessoa jogando era menor se eu não me engano era uma com eles tinham duas semanas de jogo putz anúncio vamos tirar o anúncio no caso mas eles tinham duas semanas de jogo e acabaram criando uma conta nova isso aí foi isso aí aconteceu em maio a algo do tipo então ele tem essa parte também o atual recorde mundial sem esse tipo de mecânica se não me engano é de 121 eliminações aqui vocês vão ver 141 beleza mas como vocês puderam ver então a mecânica é muito essa através dos antes então já fica aí uma dica para vocês terem um um pouquinho mais de ideia beleza e é tudo girando em torno da grana e como vocês podem ver eles enfrentam é um v4 basicamente através do mesmo no modo squad ou seja para você que vai tentar e bater o recorde mundial pelo menos o recorde brasileiro não tem possibilidade ou quase não tem possibilidade de vocês caírem em conjunto é muito difícil realmente e a probabilidade é que vocês caiam cada um em um canto separado e bem movimentado principalmente tratando de squad né no caso e cada um vá fazendo as limpas de squad da forma que garantir que é o que esse e antes tv aí no caso tá fazendo ele tá saindo e matando todo mundo ele tá sendo caçado então alguns inimigos de um certo squad específico estão indo para cima dele mas como vocês podem ver tem 108 pessoas na sala e ele já matou 10 pessoas mais uma vez estratégia do vante não tem ninguém praticamente de goste e ele conhece bem o drop que ele tá essa é a parte importante então ele vai ganhando contratos atrás de contratos que é realmente o que vai dando mais dinheiro e bônus ao mesmo tempo já tá aí com bônus de 40% e nem eles nem fizeram tanto contrato assim né como vocês viram no começo eles fizeram apenas quatro geralmente aqui em quem bate recorde um dia faz 5 6 às vezes até 7 dentro das armas eu quero dar uma olhadinha na classe dele mas obviamente tá jogando com as armas default né por enquanto é eu vou tentar dar uma adiantada aqui justamente para ver qual foi esse tipo de armas ele vai principalmente atrás dos contratos de caça que é o que ele quer então assim tem 84 pessoas mas ele já tem três eliminações isso só ele então os teammates dele devem estar na mesma pegada e é isso que acaba importando como se como eu falei para vocês é uma conta nova então eles acabaram achando jogadores muito novatos já conhecendo do jogo obviamente não é uma mecânica de trapaça mas é uma mecânica que facilita né o recorde no caso sem fazer esse tipo de movimentação não é reverse boost no caso aqui é uma conta nova basicamente mas sem fazer esse tipo de coisa foi justamente de 121 eliminações se vocês quiserem inclusive esse vídeo bater vamos lá umas mil views eu faço do recorde mundial normal e é um recorde mundial inclusive liderado por ex jogadores competitivos oficiais né a galera que joga ou jogava o call of the multiplayer mas então como vocês podem ver obviamente ele é bom ele sabe o que ele tá fazendo mas ele teve a sorte entre aspas de pegar um lobby é muito novato então ele já conseguia demonstrar o seu nível de gameplay em cima da rapaziada tava começando tava começando a entender o jogo é como se na sua primeira partida da história do orzone você já soubesse jogar o que você joga hoje mas com pessoas do seu nível quando você começou então ele acabou pegando armas do chão aqui e a gente vê que agora sim já é algo muito mais bem feito ele já tem 18 eliminações tirar essa propaganda também mas 18 eliminações e vai ficando ainda mais puxado a cada vez que ele faz porque como vocês podem ver eles não param cara eles vão para cima juntam grana compram vante e repete processo vão para cima junta grana compra vante repete processo até que acontece isso aí que quando você consegue soltar no caso três vantes né que você transforma em versat e aí é quando eles olham no mini mapa quais são os melhores lugares de puxar ou seja quais são o lugar qual é o local que tem mais jogadores no versat para eu poder puxar lá e matar os jogadores que estão lá entendeu então eles vão aí atrás de mais um contrato no esse contrato aí já tá com 6.500 dólares de premiação e ele vai fazer justamente o que é mais lógico pegar as armas dele compram vante e para cima então é isso que acaba ele vai caracterizando muitas eliminações é ele não joga 100% pela safe como vocês puderam ver então e ele utiliza muito bem os veículos do jogo sem medo de tomar algum tipo de c4 porque ele já sabe a movimentação dos inimigos que é uma parte muito importante querendo ou não então joga sempre é com os veículos ao seu favor e mesmo nesse tipo de situação vocês veem que existem certas decisões que precisam ser tomadas então por exemplo ele não podia voltar ali para conseguir aquela eliminação mas vai ser muito difícil do cara conseguir sair da safe pelo menos sem tomar tiro de quem quer que seja então é algo que ele vai ter um controle um pouco maior vamos colocar aí que os quatro jogadores nesse momento já tem 23 eliminações então com 43 pessoas restando na partida eles teriam aí cerca de 100 eliminações já então eles ainda precisariam fazer muitas kills ou seja alguém tá acima da média né do squad nesse sentido mas 141 aqui é realmente algo bem bem difícil de você fazer e como eu disse pra vocês a estratégia do vante é sempre muito utilizada por todos os por todos os jogadores do squad então eles vão pra versátil novamente com jogadores que já tem é uma estratégia ou uma quantidade de dinheiro muito maior por exemplo que ele acabou de fazer agora por justamente ir para o mercado pegar um outro vante usar o veículo e ir pra cima então é vamos dar uma olhadinha aqui mais justamente nessa gunfight ele tá indo sozinho pra cima desses dois jogadores que estão ali já conseguiu a 24ª vai pra cima leva mais ali algumas é deita na verdade ali alguns jogadores a mirada dele é boa principalmente comparado com o Warzone em si que são jogadores geralmente que não tem muito conhecimento de de causa né principalmente por causa do multiplayer que acaba mudando algumas estatísticas mas ele conhece muito bem o mapa ele tem a noção do que ele tá fazendo a movimentação que ele tá fazendo principalmente é de alguém que sabe o que tá fazendo noventa e nove vírgula nove 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 por cento do tempo obviamente sempre vai ter um fator randômico mas é não é algo muito presente e é justamente essa visão que eles querem passar aqui é 26 eliminações e mais vocês podem ver que justamente eles vão pra cima baseado no vante é uma estratégia bem simples né estratégia bem manjada mas acaba dando muito certo pra quem quer pegar essas kills principalmente se tratando de um lobby como esse tá e é importante você ver também que às vezes simplesmente acontece isso aí cara eles morrem e não tem muito o que eles que eles possam fazer eles vão ser finalizados vão pro gulag e no gulag conta que o também é uma parte importante que vocês precisam saber óbvio isso aí é antes da atualização né que agora existem novas armas no gulag mas o gulag também conta kill então é muito importante de você ganhar o gulag principalmente se tratando de recorde mundial é ele como vocês puderam ver ele não tem cem por cento aí no caso de gulag mas o cara já tem 8 mil kills quase 9 mil quando esse vídeo foi gravado então realmente é algo que é bem comum da gente ver mas ele volta pega as armas dele normalmente então ele já tá indo pra casa das 30 kills cara pouquíssimas pessoas principalmente se tratando de modo squad conseguiriam fazer 30 eliminações vamos pular aqui pro final ele já utiliza de outros carros né no caso deixa eu botar pra cá já utiliza de outros carros mas com 4 pessoas apenas vivos e eles ainda não se juntaram inclusive perderam o jogador no meio do caminho que já tinha ido pro gulag então não poderia ganhar um segundo gulag por assim dizer mas só ele já tem 34 eliminações mas aí ó o próprio roleplay acaba custando alguma coisa mas ele sabia que as eliminações iam pro seu squad fechou? então deixa eu colocar aqui na verdade na tela pra vocês acredito eu que eles tenham colocado eles ficaram em segundo ainda na realidade nem ganharam a partida mas ó na tela aqui agora pra vocês cara 34 eliminações do yank é 34 eliminações do yanks 34 eliminações do melox 40 kills do platinium e 33 kills do fanozif como aí eu mostrei pra vocês aqui o número de contratos de cada um mas é realmente algo bem impressionante bom eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você curtiu esse vídeo 141 eliminações acho muito difícil alguém superar esse recorde mundial Wolfs aqui se você quiser acompanhar na verdade mais o canal não esqueça de ativar o sininho e se você quiser ajudar diretamente clique em seja membro você ganha uns remotes bem bacanas e ainda ajuda a gente demais beleza então é isso vou ficando por aqui até uma próxima valeu gente tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.